De todo meu coração, quero pedir, que Deus possa vir morar em tua vida. Que te guarde ao entrares, ou saires de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver, só do Senhor. Que possas com tuas palavras, falar de amor. Mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer, permita que Deus transforme teu viver. Amém? Essa é pra você ir embora. De todo meu coração, quero pedir. Que Deus possa vir morar em tua vida. Que te guarde ao entrares, ou saires de qualquer lugar. Que te guardar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver, só do Senhor. Que possas com tuas palavras, falar de amor. Mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer. Permita que Deus transforme teu viver. Permita que Deus transforme teu viver. Sem perder a esperança, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço pra Deus te guardar, eu peço pra Deus te guardar. Eu preciso também te dizer, permita que Deus transforme teu viver. Viver, permita que Deus transforme teu viver. Viver, permita que Deus transforme teu viver. Viver, permita que Deus transforme teu viver. Amém. 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 Obrigado.